Olá, meus amores da cozinha! Acho que todo mundo já ouviu falar que suco de abacaxi pode dar uma maciada na carne, não é verdade? Mas será que realmente funciona? Vamos descobrir mais um episódio, mito ou verdade, na cozinha. Existem diversos fatores que interferem na qualidade da carne. Desde o modo como o animal é criado, com o que ele se alimenta, a forma que ele foi batido, o preparo do prato, tudo isso interfere bastante. Tem também os cortes de carne, as partes do boi. No fim das contas, sempre tem aquelas partes que são consideradas de baixa qualidade, que são mais durinhas e tal. Como é que a gente pode resolver isso? E hoje é que o abacaxi entra nessa história. Nas fibras musculares da carne, existe uma proteína... Caramelo! Estou gravando. Nas fibras musculares da carne, contém uma proteína chamada miosina. Já no abacaxi, existe uma enzima chamada bromelina. Então, quando essa enzima do abacaxi entra em contato com a proteína da carne, ela acaba quebrando essa proteína, fazendo com que a carne fique mais macia, mais fácil de mastigar e digerir. Essa enzima do abacaxi, junto com a enzima do mamão, a papaina, e a enzima do figo, a piscina, são muito usados para fazerem amaciante industrializados. O que não quer dizer que a gente também não pode usar em casa para fazer umas receitinhas, né gente? Então, dizer que abacaxi realmente facilita para que a carne fique mais macia, é verdade. Então, você pode fazer um suquinho de abacaxi, deixar a carne de molho ali por um tempo nele, que vai fazer uma diferença, certo? Então, se liga nessa dica, porque nessa situação que a gente está vivendo, que as carnes estão cada vez mais caras, é sempre bom ter outras alternativas para a gente tornar melhor, mais saborosas as carnes mais baratas. Então é isso, minha gente. Se liga no canal, que vai vir muito vídeo legal por aí. Se liga nos vídeos que a gente já tem de mito ou verdade. Beijinhos, até a próxima!